Música O Pai uma vez disse que Há três coisas que os humanos precisam para viver. Dizem que os humanos não podem viver sem essas três coisas. Que coisas são essas que os humanos precisam para viver? Primeiro, precisamos respirar. Respirar é essencial. O que mais os humanos precisam? Precisamos comer. Comer também é essencial. Precisamos respirar e comer. O que mais os humanos precisam fazer? Sem exercícios, não podemos viver. É por isso que os médicos sempre encorajam seus pacientes a se exercitarem regularmente, quer eles tenham uma doença mais simples ou uma doença grave. Resumindo, as três coisas essenciais que os humanos precisam absolutamente para viver é respirar, comer e se exercitar. Então, e quanto a nossa alma? Essas três coisas se aplicam a nossa alma também. Nossa alma também precisa respirar. O que é considerado a respiração da nossa alma? A oração. Isso significa que precisamos orar sempre, porque nossa alma precisa respirar. E também, nossa alma precisa comer. Então, o que elas precisam comer para viver? Nossa alma precisa comer a palavra de Deus. Porém, os humanos não podem sobreviver apenas respirando e comendo. Mesmo que as pessoas que apenas respiram e comem estejam tecnicamente vivas, dizemos que elas estão em estado vegetativo, certo? Se alguém pode respirar e comer, mas não se mexe de forma alguma, é considerado que ele ou ela está em estado vegetativo fisicamente. E quanto a nossa alma? E se sempre orarmos e comermos a palavra de Deus, mas não nos movermos? O que é considerado exercício para nossa alma? A pregação. Por isso, quando respiramos ao orar, comemos ao estudar a palavra de Deus e nos exercitamos ao pregar fervorosamente com a palavra que comemos, podemos renascer espiritualmente como um povo celestial saudável. Estamos todos em circunstâncias diferentes. Porém, não devemos negligenciar a pregação quando as circunstâncias nos permitem pregar diligentemente. Tendo isso em mente, hoje vamos estudar a palavra de Deus juntos com um sermão intitulado Eu participarei do teu destino. Irmãos e irmãs, vocês conhecem o Alexandre o Grande, certo? Não é demais dizer que ele é uma figura histórica na lista de heróis do mundo. Um dia, ele estava passando por um deserto chamado Gedrosia. Irmãos e irmãs, qual é a coisa mais essencial para atravessar um deserto? É água. O exército de Alexandre o Grande começou a ficar sem água enquanto atravessava o deserto. O deserto Gedrosiano é conhecido como um deserto difícil. Enquanto estavam na metade do deserto, eles quase ficaram completamente sem água. Por esse motivo, seu exército fez esforços desesperados para atravessar o deserto em segurança enquanto economizava até uma gota de água. Porém, por mais que andassem, eles não conseguiam ver o fim do deserto. Assim, os fiéis homens do exército de Alexandre se reuniram para conversar entre eles, dizendo, Se continuarmos assim, nós morreremos e o rei também. Vamos coletar toda a água dos nossos cantis para que ao menos o rei sobreviva e atravesse o deserto em segurança. Assim, com uma mente fiel para salvar o rei, mesmo que eles tivessem que morrer, os fiéis homens de Alexandre coletaram toda a água que tinham. Porém, eles não puderam coletar muita água de cada cantil, porque a maioria deles tinha tomado toda a água enquanto atravessava o deserto. Apertando os cantis, eles coletaram cada gota de água que podiam coletar. Eles colocaram toda a água em um capacete de prata que um deles estava usando. Como o exército era grande, a água coletada no capacete era bastante. Eles levaram o capacete ao rei e disseram, rei, não temos água o bastante para todos nós bebermos e atravessarmos o deserto. Eventualmente, você morrerá e todos nós também morreremos. Então, por favor, beba essa água e sobreviva, proteja o nosso reino e planeje o futuro. O rei olhou para seus subordinados e pôde ler em seus olhos que todos queriam pelo menos um gole de água do capacete. Ele ficou de coração partido por eles. Por isso, ele ergueu o capacete e derramou essa preciosa água na areia do deserto. Enquanto derramava a água que era tão valiosa quanto a vida e o sangue na areia do deserto, ele disse, eu participarei do vosso destino. Ele derramou a água no chão, dizendo, eu morrerei se vocês morrerem e viverei se vocês viverem. Eu participarei do vosso destino. Então, os soldados ficaram muito encorajados porque eles consideravam Alexandre o Grande um homem nascido com um oráculo dado pelos deuses. Isso deu fé a eles para que pudessem sobreviver contanto que o rei estivesse vivo. Como resultado, os soldados puderam atravessar o deserto da Gedrósia em segurança sem morrer. Essa é uma das histórias da conquista de Alexandre o Grande. Irmãos e irmãs, quando vocês ouviram que Alexandre o Grande disse aos seus soldados, eu participarei do vosso destino, como vocês se sentiram? Ele é realmente um grande homem. Seus subordinados devem ter ficado muito felizes por poderem servir um rei como ele. Vocês não se sentiram assim, admirados? Porém, Deus realmente disse, eu participarei do teu destino no passado, antes de Alexandre o Grande dizer. Vocês viram isso na Bíblia? Entre as muitas palavras que Deus disse, Ele deu as seguintes palavras para nós incontáveis vezes, Eu participarei do teu destino. Vamos ver essas palavras. Já que Deus expressou a sua vontade assim, não devemos dizer também, Eu confiarei o meu destino ao Senhor e o seguirei? Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus disse claramente nessa passagem, Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Podemos encontrar essas palavras não apenas neste versículo, mas também no livro de Isaías, capítulo 43. Não tenhamos nem um pouco de medo enquanto pregamos. vamos também nos tornar soldados do Evangelho do Exército Celestial da Fé que são mais poderosos que o Exército de Alexandre o Grande. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és a quem pertencemos? Não apenas participarei do teu destino, mas tu és meu. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando, pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas. O que Deus fará? Ele estará conosco. O que isso significa? Isso não mostra a firme vontade de Deus de participar do nosso destino? Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte e entrega e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Há todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Eu estarei contigo. Cerca de 2.700 anos atrás, por volta de 700 antes de Cristo, Deus já deu esse ensinamento precioso. As pessoas das gerações seguintes devem ter dito Alexandre, o Grande, provavelmente citou a Bíblia. Ele poderia ter feito isso se tivesse lido a Bíblia. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 41, onde Deus diz Eu estarei contigo. Se cumprirmos a obra do Evangelho diligentemente com a firme fé de que Deus está sempre conosco, não sentindo nem um pouco de medo ou assombro, a obra mundial do Evangelho será concluída. Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou com quem o Senhor está contigo. Deus diz Eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-losás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo. Irmãos e irmãs, esta obra de evangelho de pregar a todas as pessoas do mundo é o evangelho onde Deus promete participar do nosso destino. Como essa obra de pregar o evangelho pode falhar se Deus está conosco, essa obra de evangelho certamente será cumprida, certamente será feita. O exército de Alexandre finalmente atravessou o difícil deserto de Gedrósia. Depois de ser encorajado pela promessa de Alexandre, eu participarei do vosso destino. Mesmo que o deserto espiritual no qual estamos seja mais desolado que o deserto de Gedrósia, há algo que não podemos realizar, já que Deus prometeu estar conosco e participar de nosso destino? essa obra do evangelho não será cumprida sem falta? Se formos adiante fazendo o evangelho com essa fé absoluta, certamente poderemos ser os filhos de Deus que guiam muitas almas ao caminho da salvação e que as guiam ao arrependimento como os apóstolos Paulo e Pedro. Vendo a história da igreja primitiva, vamos entender com que mentalidade e com que fé os apóstolos seguiram os passos de Jesus Cristo, que disse Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Assim, seguiremos os ensinamentos da verdade que o próprio Deus estabeleceu como uma lição e um exemplo. Vamos ler o Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 31, juntos. Simão, Simão. Simão aqui indica o apóstolo Pedro, certo? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro disse, Senhor, estou pronto para participar do teu destino, seja prisão, morte ou qualquer outra coisa. Envie-me para qualquer lugar. Eu te seguirei por onde quer que fores. Essa era a firme determinação de Pedro. Vamos para o livro de Atos, capítulo 21. No capítulo 21, versículo 11, está escrito, E, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele, os próprios pés e mãos, declarou, Isto diz o Espírito Santo, Assim, os judeus, em Jerusalém, farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, ele respondeu, Que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, para o que mais Paulo estava pronto, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Pedro disse, Senhor, eu te seguirei até a morte, Se fores à prisão, eu te seguirei até a prisão. O apóstolo Paulo também disse, Estar preso em Jerusalém não é nada. Estou pronto não apenas para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Irmãos e irmãs, desde o princípio, Deus já nos disse, Eu participarei do teu destino. Então, devemos ter fé o bastante para dizer, Senhor, também participaremos do teu destino. já que os apóstolos Pedro e Paulo pregaram o Evangelho com essa fé firme, eles não se tornaram apóstolos famosos? Não nasceram os heróis do Evangelho? Alexandre, o Grande, não foi o único que disse que participaria do destino de seus homens. Deus já nos prometeu que Ele estará sempre conosco até a consumação do século. Deus já nos prometeu que Ele nos guardará, nos ajudará, nos protegerá e estará conosco não importa o que o destino reserve diante de nós. Já que recebemos essa graça do Pai e da Mãe, espero que possamos pregar o Evangelho da vida à humanidade sem hesitação. Como será incrível quando o Pai e a Mãe nos chamarem dizendo Tudo o que tinha de ser cumprido neste mundo foi concluído. Agora, venham e se juntem ao glorioso banquete no Reino dos Céus. Deus diz que um alegre banquete será realizado no eterno Reino dos Céus, onde desfrutaremos da eterna glória e bênção para sempre com o Pai Celestial e a Mãe Celestial e reinaremos com glória eternamente. Espero que toda a família de Sião desfrute da vida eterna e das bênçãos eternas. No Reino dos Céus, onde não há morte, dor ou sofrimento, mas apenas alegria e felicidade eterna. As pessoas dizem que este mundo está passando por problemas financeiros e uma recessão econômica agora. Porém, não devemos nos curvar diante dessas dificuldades, certo? Nosso objetivo deve estar no céu, porém, se o nosso objetivo estiver nas coisas terrenas, não podemos deixar de nos sentir angustiados, desafiados e ansiosos, pensando que não há nenhum futuro garantido para nós. todas essas preocupações serão resolvidas quando entrarmos no Reino dos Céus. Deus tirará o sofrimento, a angústia, a dor e a tristeza. Ele está preparando para nós apenas vida eterna, alegria e glória que nunca tivemos nesta terra. sem deixar ninguém para trás, espero que todos nós possamos ir para este mundo. É claro, não há um motivo para a nossa vida nesta terra ser tão difícil? Esta terra não é a cidade de refúgio? Nesta cidade de refúgio, não podemos alcançar tudo o que queremos para nossa plena satisfação. Mesmo que não possamos desfrutar de tudo o que queremos nesta terra, Deus promete que poderemos obter tudo o que queremos e alcançar tudo o que desejamos no Reino dos Céus. Portanto, que nenhum de nós deixe de entrar nesta glória eterna. Deus está participando do nosso destino. Então, por que devemos viver uma vida de ansiedade e preocupações? O apóstolo Paulo desistiu de sua esperança pelo céu? Nunca. ele perseverou mesmo que recebesse quarenta soites menos um cinco vezes. Ele apanhou com varas e foi apedrejado porque acreditava em Jesus. Na época, a religião que acreditava em Jesus era criticada de herege. Por isso, os santos da igreja primitiva passaram por muitas dificuldades e sofrimentos. Porém, eles de bom grado carregaram os fardos de sofrimento e dor até o fim, ansiando pelo reino dos céus. Isso porque todos eles testemunharam com seus próprios olhos o sacrifício de Deus, que diz que participará do nosso destino e que até morreu na cruz em nosso lugar. Nesta época, o Pai Celestial e a Mãe Celestial vieram a esta terra de novo vestindo-se de carne. Pelos nossos pecados, eles vieram a esta terra para a nossa salvação. Já que o Pai e a Mãe vieram a esta terra para nos salvar, não duvidemos nem um pouco do Seu amor, mas os sigamos por onde quer que eles forem. Se vencermos e suportarmos os sofrimentos e dificuldades colocados diante de nós, apenas um pouco mais, o caminho para a vida eterna se abrirá diante de nós. Vamos sempre lembrar da promessa de Deus Eu participarei do Teu destino. O Pai e a Mãe sempre dizem que alegria pode existir em nossa vida se você não voltar para o céu. Vamos gravar essa santa vontade do Pai e da Mãe em nosso coração outra vez. Sempre lembrando do grande sacrifício de Deus que veio a esta terra para nos dar a vida eterna, salvação e o perdão de pecados, vamos dizer seguiremos o caminho do Pai e seguiremos o caminho da Mãe. Pedindo que toda a família de Sião tenha fé o bastante para dizer eu também participarei do destino do Pai e da Mãe gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado. da Mãe.